Hoje eu vou beber na conta da loucura Mais uma do repertório novo do Caiozinho Rasga, menino Gosto das suas mãos atribuídas Desse seu olhar maldoso Das suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Você é meu defeito que eu gosto de ter Se for pra errar tem que ser com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixar a ação na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Ontem mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração precisa saber Hoje o desejo é quem vai levar a culpa E hoje eu tô com você Caiozinho ao vivo em feira de santana Ao vivo na micareta A rocha A rocha Gosto das suas mãos atrevidas Desse seu olhar maldoso Das suas frases provocantes Desse jogo o corpo a corpo Você é meu defeito que eu gosto de ter Se for pra errar tem que ser com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Vem sagen eins Porque eu faço sua vontade Eu se exciting Eu vou comprar o que eu estou me conhecendo Eu se pueden ver Eu me esqueça